Enza Naira cursa o terceiro ano do ensino médio. Assim como milhões de brasileiros, ela se prepara para o Enem, que acontecerá em novembro em todo o país. E a preparação está bem intensa, pois a jovem pretende cursar uma área bastante concorrida. Nem todos conseguem ter uma educação a mais além da escola, e o cursinho está proporcionando essa nossa, digamos assim, que ajuda para conseguir passar em um curso melhor. Eu pretendo esse ano fazer o Enem e tentar jogar a minha nota na UESP, em Direito aqui em Picos, e terminar o meu curso e advogar na área criminal. Diferente da Enza, o Mário Rafael já está mais nervoso com a prova. O jovem busca por uma vaga em cursos relacionados à tecnologia. Nervoso, ansioso, mas preparado, preparado, não me sinto ainda, mas acho que daqui para o final do curso eu vou ficar preparado para poder enfrentar. Como forma de intensificar a preparação, os jovens estudantes se matricularam no cursinho pré-vestibular professor José Bispo. O curso gratuito é oferecido pela Prefeitura Municipal de Picos por meio da Coordenadoria da Juventude e Direitos Humanos. A edição 2024 do curso teve início há pouco mais de um mês, mas os alunos já conseguem perceber os resultados. As aulas estão excelentes e estou conseguindo aprender o que os professores acabam passando para a gente. O curso é destinado a estudantes da rede pública, com o intuito de oferecer mais oportunidades para os interessados em ingressarem em cursos superiores. Está ofertando gratuitamente um cursinho pré-vestibular José Bispo, onde, mais uma vez repetindo, gratuitamente ele abrange a todos os jovens que aqui se interessem da rede pública de ensino para fazerem parte e lograrem êxito no ENEM e também em outros vestibulares. Nós estamos disponibilizando 50 vagas, novas 50 vagas, endereçadas, alunos de terceiro ano, porque nós entendemos que é o último estágio do ensino médio e também para egressos. São aquelas pessoas que terminaram o ensino médio, mas que infelizmente não lograram êxito no ENEM ou em outros vestibulares e estão aí buscando novas oportunidades. E a tecnologia usada é simples, mas eficaz. Nós utilizamos metodologias diversas, iniciando primeiro pela exposição teórica do conteúdo que é abordado, no meu caso, a disciplina de atualidades, e logo depois da exploração teórica, argumentativa e dinâmica, porque tem a interação juntamente com os alunos, logo depois, então, a gente parte para a resolução de listas de questões. questões aí dos vestibulares não somente do ENEM, mas dos vestibulares mais próximos da realidade do nosso aluno que ele vai fazer. Então, é uma mistura aí de metodologias que envolvem teoria e prática por meio de resolução de questões dos vestibulares mais recentes. E para incentivar os jovens, nada melhor que um convite de quem participa do pré-vestibular. Quem quiser vir aqui participar, adquirir conhecimento da melhor forma possível para conquistar a sua vaga no ENEM, que faça sim aí a sua matrícula por meio da COJUV ao cursinho José Bispo. E sim, com certeza você vai adquirir aí um leque enorme de conhecimentos, vai sim estar muito bem preparado. Minha gente, não perde a chance, está de graça. Minha gente, não perde a chance, está de graça.